Era o nada Da minha linda janela Esse cantinho tão querido Donde o meu olhar absurdo Olhava tempo esquecido Olhava tempo esquecido Para os telhados do meu porto Via o rio Via a serra Via a ponte A nossa terra Via a ser O nosso altar A tardinha ao sol pôr E meu amor via chegar Via a serra O nosso altar Via a serra A tardinha ao sol pôr E meu amor via chegar Hoje vou por aí fora Sem ao menos saber quando Via a serra Via a serra Chegando É minha última hora Cidade presa ao mar Cidade presa ao rio Onde o meu olhar Amou o amor e o frio Nas ruas que subiam Nas ruas que paravam Nas ruas que paravam As idades que eu fui cantada O quê? Não sei dizer Por isto Por isto tanto já pensei Que a vida não quis ver O muito que deixei A tua catedral Marcou-me ao pé do céu E por isso o teu sonho morreu Cidade das três pontos paradas Sobre este coração ausente Cidade feita em pedra E sonho de areal Onde cada silêncio é o céu Que dá um gosto lento à vida E pergunta pelos barcos do mar No desejo de ver A tua antiga idade Mas tu já não respondes Cidade 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 onde eu acho É com isso E a tua antiga idade Mas tu a tapou Se a tua antiga idade